E como é isso? Sooooooooooooooo! Ela nos deu muitas alegrias em 2020. Mande um salve para Terezina! Terezina! Piauí é nóis! Cara, eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou, né? Terceiro mapa, boa ideia, velho. Vou olhar como é que fica. Que a BUM deu muita alegria para nós, velho. Nossa, cara! Calma! Que? Meu Deus! Acabou, hein? Meu Deus, cara! Aqui acabou! Como é que esse Steam vem? De um jeito no mapa, de outro jeito no outro. A FURIA vem de Honda, Yuri Art, Vini, Elie, Caceratu! Brasil! Brasil! Último e derradeiro mapa. E a face claim vem destes homens aí que fizeram isso no pistol. Carrey ganhou o biscoitinho da sorte, Twist, Rain, Olof e Brokeback Mountain. Toma, então! Uma só! Uma só! Forçado do time da FURIA. Terceiro mapa, daqui não passa. F galinha, nem a galinha vai ser perdoada aí. Um a zero. Perdeu, tá fora. Ganhou. Vai pros playoffs. Então... Se tem um mapa que dá pra ganhar um forçadinho de segundo round, é esse inferno, né? É manter a calma. O time da Faze, sem saber que era impossível ruxar B e ganhar, foi lá, ruxou e ganhou, né? Ruxou B sem respeito. Ontem, o time da BIG, ele jogou esse inferno. Mano, foi um dos maiores alastros que a gente presenciou um inferno contra a FURIA, não foi? Eu espero que hoje isso não se repita, cara. Olha... Palma. O Rondinha se foi. O Cacerato tá no bombe, só esperando pra pimbar, ó. Atira! Nossa. Beleza, o Yuri acabou, né? Dando um cover um pouco atrasado, mas deu. Cai, o Yuri. Cinco segundos, cara. Olha aí, ó. Quase, velho. Ah, é dele. C4 plantada. Faze vai fazer 2x0. E aí vai ser mais um round com scoutzinha do Art. O Vini vai ter a Eagle, né? E aí a gente vai ver. O Art, inclusive, se não me engano, o Art, ele tá com Eagle também. Ou não? Eu não tenho certeza, mas eu acho que o Art deve estar de Eagle também. E aí ele vai poder dropar aí a Scout ou a Eagle, né? Olha... Olha... O Ronda é AWP? Mano, uma boa pergunta. Porque o pessoal, né, tinha falado do rolê... Foi o Art que falou, não foi? Que o Ronda seria o próximo Simple barra Zayu do mundo? Se pá, eu não sei se zicou ou não zicou, né? Mas a gente ainda não viu o Ronda jogar de AW. Pelo menos eu não vi, velho. Eu não vi tanto jogar de AW, velho. Foi o do Pri? Foi o do Pri que falou? Tá? Tá? Cara, o pessoal da Astralis, eles são meio... Eles têm essa tática aí de ficar elogiando o BR, velho. Eu já não... Cara, eu já não fico meio pá, velho. Na época da rivalidade, quando criou a Astralis e aí o novo MIBR e não sei o quê... O novo MIBR, assim, né? Quando era o antigo, o novo MIBR. Eles viviam falando que o MIBR ia ser o maior rival deles e que não sei quem era e não sei o quê. E que vai, mano... Eu não acredito mais neles, velho. FACE 2, FURIA 0. O ART, soltaram aí o cachorro do ART no meio do mapa. 4x5. O TWIST tá com 8 de HP. O Olof Meister tá doidinho pra perder essa AK e o Ren tá indo pra também perder a dele lá, hein? Não, na verdade ele foi só pegar... Não, o Olof também não perdeu a AK. Ele foi só pegar a C4 entrando no Bomb B. O Honda tá aí de olho. 5x3, AB é dele. C4 plantada. O Rondinha, ó... Cara, eu só queria voltar no tempo, né? Daqueles ACE do Rondinha na infernola, né, velho? Na infernola, cara. Olha... Muita calma. Muita calma. 2x0. Muita calma. Tranquilo, velho. Tranquilo. Agora também estabilizou aí, né? Acredito. Carva! Tá tudo bem aí, Carva? Tá tudo... Dá um sinal aí, Carva. Cinco dedos. O Carva tá aí ainda? Pra gente ver se a transmissão tá ok. F, Carva. Nossa, F... Perdemos o Carva. Perdemos o Carva. Então... Dá pra empurrar 60k, né? Um salve pro S. Tamo junto, viu, S? Meu, muito obrigado. Deve ter acabado ali a bebida, né? O Art leva o Olop, o Vini leva o Broke. É esse o jogo que a gente gosta, ó. É esse o jogo do time da Fúria do Brasil que a gente gosta. O Twist fica na dúvida, ó. Exatamente se o Tubarão Linguiça tá ali ou não, escondido nos corais, né? Cara, o Vini é tipo um Tubarão Linguiça e aquele saco que ele fica ali atrás encostado é tipo um coral pra ele, né? Então ele fica ali, pronto pra dar o bote, velho. Pronto pra dar o bote. Tem o saco de cimento, tem o Vini e tem o bote, né? 5x3, 45 segundos. Não é o Curral não, cara. Curral. Que Curral, velho? Coral, velho. Coral. Coral. Ué. Nossa. Beleza, Yuri. Beleza, Yuri. É isso. O Kerrigan vacilou. Nossa. Por um momento eu achei que tinha caído a casa. Fúria 1. Phase 3. Voltamos pro jogo, ó. Cara. Voltamos pro jogo. Podia ter dado errado, hein, cara? Nossa. Isso aqui podia ter dado errado, velho. Falando. Não. Podia ter dado bem errado. Pena que, né? A gente perdeu ainda 3 armas, mas graças a Deus ganhamos o round. 1 minuto e 45. Quinto round. Fúria 1. Fúria 1. Phase Claim 3. É o último round. Quem tá chegando agora aí, é o último mapa da melhor de 3. Tem que ganhar pra classificar. A gente perdeu a Mirage, que foi a escolha da Phase. Ganhamos a Nuke, que foi a escolha nossa. E agora é Inferno. E aí, a gente começou de CT. E esse mapa, ele é mais CT, né? Ele é equilibrado. Ele é equilibrado, na verdade, né? Vira sempre... Beleza, Vini. Ó. Olof, cara. Por que faz isso, Zolof? Ih, Honda. Essa kill do Honda é a kill que muda o round. Essa do Twist também pode mudar. Mas se o Honda toma aquela kill, o round acabava. Ele não tomou. O Broke vem. O Vini tá ali, só esperando. 50... Olha o Honda, olha o Honda. Acelera a Honda. A Honda já colou por trás. O Vini, ó. Tá ali esperando. Beleza, Vini. Olha a noção do Vini. Que isso, Vini. Nossa Senhora. Olha. O Twist tá esperando que venha o backup, que tenha um pezinho, alguma coisa. Nossa. Meu amigo. O Vini, cara. Na inferno. Super poderes, velho. É. Olha lá. O Honda. Tome, então. Relaxa, velho. Relaxa. Cara. Salva nós, Vini. Nossa Senhora, velho. Mano. Que round que foi esse do Vini, né, velho. Que round do Vini, meu amigo, velho. Mano. Tudo que o Twist tentou fazer, o Vini estava lá, né, velho. Tudo que ele tentou fazer, o Vini estava lá, velho. Nossa Senhora, velho. Olha. Ah, só critica o Honda, coitado. Eu não tô criticando, cara. Eu não tô criticando, não, velho. Inclusive, eu tinha falado que aquela kill que o Honda pegou foi uma kill boa. Mas, velho, é aquele negócio, velho. Ó, vamos lá. O que é certo, é certo, né. O que é certo, é certo. Você tem um pano? Por que eu tenho um pano, né. A FURIA, a FURIA hoje, ela é o principal time. Ela tá no top 10. Ela é o time que tá aí sempre brigando pra ir pros playoffs e sempre vai pros playoffs. A FURIA é um time que pode até dar umas testadas. Mas você tem que entender, velho, que não existe um mundo hoje que a FURIA testa um jogador e esse jogador, ele não vai ser cobrado, cara, né. Quando a FURIA, talvez, né, tava naquela briga ali pra chegar, você entende, né. Quando tá na briga pra chegar, você entende. Mas agora, hoje, a FURIA chegou, velho. E aí, a FURIA, ela não pode, velho. O cara vai ter que... tem a pressão, velho. O time grande é assim, velho, né. Ah, tá top 12, tá top 12. Mas, ó, é a margem de segurança, velho. 8 é 10 e 10 é 12, não é? 2 pra cima e 2 pra baixo, velho, né. Quando tá top 8, você fala que é top 10. Quando tá top 12, também é top 10. 2 pra cima e 2 pra baixo, velho, né. Ficou bastante tempo aí, esses meses aí, sem jogar campeonato direito. Tá voltando agora. Então, o Honda, ele tem um tempo aí dele pra chegar. Esse campeonato é um bom teste, né. Estamos de olho, né. Estamos de olho. 3 a 2. Não dá pra arrastar, velho. Hoje em dia, a FURIA não é um rolê que você entra lá e fica ali. Dá uma arrastada e não é cobrado, velho, né. Tem que ver, né. Sabe por que eu tô falando isso? 5 a 4 aí, né. Em jogadores vivos, a FURIA já pega vantagem. Eu já explico. 5x3 e... Ó, a FURIA, ela tá numa situação que já aconteceu muitas vezes. Que é a situação o quê? O time chega num lugar, estabiliza e esse lugar, o próximo passo é a glória, né. O próximo passo é a glória. E às vezes, pra você alcançar a glória, você tem que fazer a troca de um ou dois jogadores. E é praticamente imediato. Trocou, acertou, acertou é campeão. Trocou e errou, F. Tá ligado? Mas todos os times que estão ali na boquinha, pode reparar, velho. Às vezes, o time tá ali pra chegar, pra chegar, pra chegar. Trocou um, dois jogadores. Se acertou, é a glória. Então, a gente tá esperando aí a glória da FURIA, velho. É o Honda? Eu não sei, né. Não sei. Mas foi... É o Cold? Eu não sei, né. Mas vocês lembram? Inclusive... Olha aí, hein. Olha aí o Vini. Olha aí o Vini. 3x3. Você... Lembra a época da LG? A LG, ela tava muito forte com aquela line-up, né. Que era o Fallen. Era o Fer. Era o... Poultis. O Stilega. E o Taco. Era isso? Tinha o ZQK também, né. Mas aí, quando eles fizeram a troca que chegou, né. O... 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 Tava sofrendo muito. Aí chegou o Perfecto. No lugar do... Do Flame. Chegou mais um lá... Tá. Não sei o que. De repente, os cara se acerta, velho. E o CS, ele é assim, velho. Chegou a bot, né? Faltava a bot para a nave, velho. Quem diria, né? Verdade. O bot, velho. Saiu o Flame, entrou o bot... E a nave ganhou os títulos, velho. 1x1, twist, beleza, beleza. 4x3, a fúria virou, velho. O exemplo da nave é o exemplo perfeito do que eu tava falando, velho. A nave tava batendo na trave, mó cota, velho. Mó cota batendo na trave. Os bichos tiraram um, entrou o perfeito. Foi o Zeus, né? Tirou o Zeus e entrou o perfeito. Aí não funcionou ainda. Saiu o flame, entrou o bote, pimba. Né? 4x3, fúria, 3x. Tá, deixou o HE. O cara ficou no HE mesmo. O Ren falou, cara, vai vir o HE. Eu tô de colete, eu tô suave. Round aí de pistolinhas, colete pro time da FaZe. Uma scout na mão do Twist. E o Twist hoje fez uma jogada de scout na overpass. Insana, né? Quem tava aí? Olha o arte. Beleza, o cacerato já dá o suporte. O Yuri tá só esperando. O Yuri muito forte nessa posição, ó. Ó, ó. 5x3. Olha. Cara, ele sempre mata aí, velho. É SM4 silenciada, velho. É SM4 silenciada aí, cara. Cara, SM4 silenciada aí, cara. Né? Olha, o problema aí não é eu, não é o Yuri. O problema é SM4 silenciada aí, velho. 5, Fúria 3, FaZe e Round armado. O Arte ainda matou. O Yuri vem. O Ronda acelerou demais. O Arte morreu, mas matou. O Yuri, ó. Ó, é aquele timing. Se, se for rápido, marota, se demorava a sila, né? O Ren tá aí, ó lá. Nossa, é duro. E aí guardou. E aí guardou. 5x4. É ter calma, né? É um mapa, ó. O Broke já foi caçar. Ah, vai. Nossa, ele viu ali, ó. Só o rabinho, velho. Nossa. O cacerato, ele vai ter que dar umas bisoiadas aí, velho. Nossa, os caras já tá todo mundo na caça, velho. Os caras já tá, ó. 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 Nossa, velho. Não, ó lá o twist. E aí, cara, não vai pra cima do cacerato, não, velho. Nossa, esses caras vão se arrepender, hein? Não. Não se arrependeram, não. Estamos oficialmente sem dinheiro, 5x4. Dá pra comprar. Dá pra comprar uns negocinhos, mas dá pra rolar bagunça, né? Olha lá. Forçamos, hein? Forçamos. Decisão da Fúria foi comprar uns negocião mesmo. O Arte puxou a W. Nossa senhora, velho. O que é isso? O Arte comprou a W. Tem famas M4 e uma Eaglezinha no cacerato. Eu não sei aí, o Arte, ele deve manter a W, né? Mesmo ali com pouca vida, estamos girando todo mundo pro bombear. A Fúria vai dar win no bombear. Que beleza, que beleza. A 3, não foi tão beleza. A 3 no final acabou ficando pra eles. 2x1 é só o Arte. Vale a pena aí te guardar, né, mano? Guardou. E aí é 5x5. Um salve pro Gabriel Félix. Seja bem-vindo, viu? O KROZ. Seis meses. Um LCS. Muito obrigado aí, ó. 14 meses, viu? Tamo junto, velho. O Guilherme. O Churrasco de Costela. 21 meses em churrasco. Salve pro Rio Grande do Sul. O Pepeu Gamer. Tá difícil ainda, velho. O pessoal ali, o Kacerato, que é um excelente jogador de inferno, ele precisa entrar nesse inferninho aí, velho. FaceClan 5. Fúria também 5. Caiu o Arte, velho. E ele caiu num lugar que não dá nem pra pegar essa W agora, velho. Nossa, olha lá. E o cara jogou mais pra longe ainda, velho. Nossa. As vezes era melhor picar meio, né? Porque se você morre, às vezes alguém tem uma smoke, né? Às vezes alguém ainda dá pra tentar um bunny house aí, alguma coisa. Seis a cinco, a FaceClan vira o placar. E aí, é a gente tentar fazer esses quatro pontos, velho. Tentar fazer esses quatro pontos. Fúria 5. Fúria 5. Fúria 6. Décimo segundo round. Kerrigan. Até de Taser, né? Que pegou ali. A gente começou tomando muita pressão. Começamos tomando 3x0. Deve uma recuperada. Chegamos a virar o jogo. Agora tomou a revirada. Décimo segundo round. Aí o jogo fica do jeito aí que a Face gosta. Não estamos com a W. É 4, M4 normal. Uma silenciada. 1 minuto e 20 para o time da Face trabalhar o twist. 14 de HP. O Vini inverter. Olha aí, ó. E aí, ó. A Fúria vem para uma aposta no Bombe A. E os caras estão indo para o Bombe B, velho. A Fúria vem para uma aposta no Bombe A. O Art pega aqui. Ó. Nossa. O Olof jogou uma HE. O Yuri entrou meio que retão. Estão já smokando aí o Bombe B. Aí é assumir que apostamos errado, velho. Guardou, velho. Guardou. Esse round. Se a gente for nesse round. Pô, Deus. Não deve ir, velho. É guardar, cara. Guardar. A aposta, a aposta, ela funciona assim, velho. Se você aposta e deu errado, você para, cara. Né? Você para, velho. Você já viu que deu errado. Aí tu vai lá, né? Você aceita, velho. Não, aí você dobra. Mas você pode dobrar no próximo round. Não precisa ser tudo na mesma rodada, né? Não precisa ser tudo na mesma rodada, velho. Você pode esperar a próxima rodada, né? O Akari tá aí. Mas eu acredito que no poker é assim também, velho. Às vezes, você blefa. E você blefou e o cara não comprou o seu blefe. E você viu que deu merda. Tu vai continuar aumentando? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Porque você vai ficar lá que nem louco. Você pediu o truco. O cara falou seis. Tu não tem nada. Tu vai falar doze. Não dá, cara. E aí você aceita e espera aí vir um próximo round, que é agora. Ai, que belezinha. Ai, que belezinha. 4x4. 4x4. Ainda dá até pra gente ganhar o primeiro tempo. 9x6. Se a fúria fizer 6, é normal, velho. Tudo que, né? Incluindo tudo que tá dentro de 9 pra um lado, 6 pro outro. No primeiro tempo, nesse mapa, é normal. Agora, o 10x5 é bagunça. 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 ele mandou no Twitter, salve a cara. Ele falou, pois é, Gaules, você blefou, o cara apagou, você aperta mais. O cara apagou, você é, filho. Foi o que aconteceu aí então, né? Então, olha aí, ó. Aí, velho, fica a dica aí, né? Fica a dica aí, né? Dá pra você pagar até duas vezes. E aí, né? O Art mata o Olof. Beleza, Honda. Tá, reposicionou o Yuri. Tranquilo, o Yuri, ó, dois de HP. Tô falando, velho. Oito a seis, oito a seis. Um espado, oito a seis, e tá aí, né? Oito a seis, estamos aí. Fúria seis, phase oito. O que vier daqui é normal, velho. Ó, na cara, né? Ó, você vê, o ser humano, ele é tão cruel, que o tiro de AWP no corpo, ele mata. E, para algumas pessoas, o corpo é maior que a cabeça. E aí, o AWP, ele, às vezes, tá com a mira no corpo, e em vez de ele atirar no corpo, ele busca a cabeça, né? Porque ele quer ser mais cruel, né? Você vê que loucura? Porque, teoricamente, é melhor você mirar no corpo, né? No peito de AWP. Porque o tiro vai matar. Mas você quer a cabeça, né? Repara. Cara, ó, ganhou espaço aí o Kerrigan. O Kerrigan fez a leitura, ganhou espaço no Bombe A. Agora não tem como guardar, tem que ir. O Bombe A é deles, é da face. E aí, a C4 vem pro plant, o Yuri vai chegando. Tem que apertar rápido, afunilar. Então, ele já limparam o Bombe todo. O Bro que tá esperando, justamente, que venha alguém do lado direito dele, aí, ó, do campanário. O Yuri vai chegar pelo outro lado. Olha o flick dele. Olha o flick dele, cara. E um Rumans Reactions aí, velho. Como pode ser tão rápido? Como pode ser tão rápido, cara? Parece um filhote de javali, cara. Eu não acredito. Ó! Olha lá, mano. 9 a 6 Se você acredita Se você tem fé Já deixa aí um F de fé e de fúria Aí no chat, né Porque a gente vai ter que fazer esse pistol A gente vai ter que fazer esse pistol 9 a 6 Aqui fez o pistol Tá tudo normal, velho Dá pra fazer 9 de TR tranquilo Tranquilo Toma, beleza O Vini tá aí, ó Na inferninho ele sempre chega 11 kills pra ele, né Quem matou mais que ele aí do time da fúria Foi só o Yuri, carta 96 Então 9 fez Nossa, é curioso, né E o Vini já mata o segundo Opa, beleza Beleza, olha o Yuri ali, ó Só na esperia, ó Beleza, arte aí 9 eles 7 a gente Então Tendemos um rego, senhores Tendemos um rego, né Tendemos um rego Se der opera Ou não Se der opera ou não Se der opera ou não Matou normal, humilde 9 a 7 É verdade, né O pessoal falou, né O Tastos, o brasileirinho, né Que era da Triunf Que era da Triunf God e Tastos Tava bem ruim Ou não Às vezes eu não lembro, velho Que é tanto jogo E é tanto time Mas eu acho que teve uma época Que tava bem ruim Os pistols da fúria, velho Não teve? Tá só beitando E é o Ren solo, tá É o Ren solo aí Alguém É duro Porque você fala pra cobrar Mas você quer que o cara corte no smoke Mas se tá o 5 do CT aí Tu fica puto Que o cara cortou no smoke, né Então a gente tem que ser aí, né Meu amigo 3x4 Não O Cacerato com 2 de HP A C4 tá sendo plantada Bomba plantada O Arte toma um prejuízo Porque qualquer bala agora no Arte Mata ele Qualquer bala no Cacerato Beleza Arte 3x3 O Broker vai entrar atirando Beleza, Ronda Todo mundo tomando um pouquinho Todo mundo tomando um pouquinho É assim, velho Se for dividindo o fardo Fica tranquilo pra todo mundo E aí todo mundo foi tomando um pouquinho E tá todo mundo vivo Agora o Arte talvez tenha que, né Só ficar de boa Só ficar de boa Os caras vão querer pegar na saída Eles querem pegar Mas não querem pegar tanto também O Cacerato só de boa E aí É 9x8 Cara, esse round Podia ter dado Meu amigo Uma cagada, né Velho Esse round Olha Fúria Fúria 8 Phase 9 Brasil em campo Em busca da classificação Estamos chegando Beleza Varada Na cara dele Velho Estava escondido Ali atrás da tauba O jogador aí O Ren O Ren Ele é Norueguês, né O Norueguês Ren Estava ali Escondido Tomou a varada 5x4 Vantagem nossa É com calma Né É com calma O Broke O Broke veio lá Pegou a eagle do amigo Né E vazou Tem que tomar cuidado Olofmeister Aí, ó Um mito Um mestre Uma lenda do CS Tá 14x7 Olofmeister Que isso Olof cai É 3x2 O Twist Tá de AK, viu O Twist Tava de AK Né Tava de AK E aí o Broke Vai, não vai O cara falou Vai, cara Tem uma AK ali pra tu Então toma, beleza Agilizou 9x9 Tudo igual F galinha F galinha Tá aí 9x9 Tudo igual E é isso, velho Aqui, ó Cara Pra mim CT, UTR Na inferninho, velho A gente tá tudo igual E eu acho que a economia da fúria Ela tá boa, velho A economia da fúria Ela vem aí, ó Com uma economia forte A fúria tem troca No próximo round, né A fúria ainda tem troca Ó Que isso O balé da face, hein O balé da face aí Na sua tela Cai o arte O que é Hum, aí é osso, velho Mano Você dá a sorte de trombar o Kerrigan No duelo Beleza Mas olha aí O Ren também tomou O Ren perdeu o duelo E agora todo mundo falou Vamos que é o cara aí Vamos que é o Kerrigan Beleza, Kerrigan Beleza Beleza A B é nossa C4 vindo plantar Eles não vão poder ir Sonha comigo FaceClaim Não Ah, velho Sonha comigo, twist Sonha Não Não sonho Olha lá Olha lá A face, ela não sonha não, velho Olha Cara Não vão, não vão, não vão Esse aí não dá, velho Esse aí se fosse 3x3 já não dava, velho Imagina 3x4, cara Vamos, salve pro Oicente O Moxila O Dias O Felipe O Antônio O Jonathan Silva Esse jogo, esse mapa decisivo Que virou 9x6 Já tá aí Num 10x9 Pra Fúria, né Então Vantagem nossa Estamos aí Na tranquilidade Estamos aí na tranquilidade Né Exclusive aí Hoje, hein Hoje aí Pra quem Vim Pelo CS Fiquei pelo basquete Hoje 9 horas Jogo 2 Mil Hawks Bucks Versus Atlanta Hawks Ah Pega aí a pronúncia, hein Tem o Ice Triunks, velho Tem, velho Vai ter show Hoje jogo 2, viu 9 da noite aí Para quem for do Brasil Olha o Honda Olha o Cacerato E aí, beleza Essa B aí Tá uma maravilha, velho Essa B tá uma maravilha Ó É ter calma 5x3, velho Tem que aproveitar Né 9 horas aí Quem Curtir aí um basquetinho Vai ser aí, ó Muito bem-vindo aí Mano Os caras Ó a aposta Olha a aposta da Face Todo mundo Todo mundo tá no Bomb B, cara Todo mundo tá no Bomb B O Vini Ele tá lá no Bomb A O Vini já girou Tá, tem que fazer uns barulhos O Arte tem que fazer uns barulhos Porque os caras tá girando, velho Vamos, Vini Vamos, Vini Vamos, Vini Meu Deus Vamos Vamos, cara É desesperador Você ter raio-x Ter mapa E os caras não fazerem o que você quer que eles façam, cara É desesperador, não é? Porra Como é que os caras não conseguem ver o que a gente tá vendo, velho? Beleza Vai falar que era tão difícil assim Ter sacado Que não tinha ninguém na A Sonha comigo, FaceClan Sonha comigo Sonha comigo nesse backup Bora, Twist O Twist, ele não deixa os caras sonhar É o Twist que tá falando não, cara Porra, Twist É o Twist que tá falando não É a segunda vez que esse cara aí tira o nosso sonho aí, velho Esse Twist aí, velho Porra, isso são horas de você querer jogar certo, velho É a segunda vez que o Twist, ele é medroso? Não, velho Ele vem da escola ali da Liquid Que joga um CS correto, velho A Liquid joga... Presente, professor A Liquid joga um CS correto, velho O Twist, ele... Mano O Twist, velho, né? Então Ele não vai, velho Cara Que nem Vamos imaginar Que nem um... A diferença De um bom jogador de futebol De um bom atacante É que ele sabe As bolas que ele tem que ir Não é? Fiscal de bola na área A diferença de um pro outro É que o bom atacante Ele sabe as bolas que ele tem que ir Né? Não adianta ir em todas, velho Tem gente Tem gente Que quer em todas, velho E aí de repente Tu tá cansado Ah não, Broke De novo isso, cara De novo isso De novo, mano Beleza, olha o Ronda Olha o Ronda Ó, depois vocês vão falar Ó, depois vocês vão falar que o Ronda Talvez não vai terminar Com muitas kills Mas olha o que que o importante Que ele fez agora Chamou a responsabilidade Matou a W Do time da Faze Enquanto a Fúria Tava na desvantagem E trouxe o round aí Pro equilíbrio, velho Independente se ele ficou Com 13 de vida ou não Um bom pique do Ronda Esse pique aí Fez com que ele Né? O time da Faze Tirasse um jogador da B Movimentou tudo Na B Eles deixaram esse homem De segurança Né? O REN Que é um jogador aí Talentoso Um jogador veterano Baludo Experiente E que não erra Ó Já se movimentou Pro bomb Chamou O parceiro dele Ali, né? Chamou o Twist Na verdade O Kerry não é o parceiro dele Não queimou como? Como que ele não queimou? Tá? Tá vendo? Ele não erra Hum B é nossa Sonha comigo, Twist Sonha comigo Sonha comigo Ele vai ter que sonhar Agora ele vai ter que sonhar Ele chamou a rapaziada Ele falou Vem, vem, vem Sonha comigo Sonha comigo Bora, Twist Não, não, não Vai lá, cara Vai lá Vai Não, não, não Olha aí, cara Olha aí, velho Ele chamou a rapaziada E agora deu pista, velho Olha Cara Ele que virou pra rapaziada Ali falou Pode vir, velho Pode vir Olha Que pilantra, cara Que pilantra E aí, ó O meu medo É que é Essa W Às vezes ganha o próximo round Olha o dinheiro que os caras têm Ó Você viu Como é difícil Aquilo que eu falei pros senhores Eles foram guardando Eles foram guardando Eles foram guardando E agora Que eles perderam quatro armas Os caras tá com cinco, seis mil, velho O time da Face É inacreditável Porque eles, às vezes Eu não sei Quem toma as decisões econômicas Mas, às vezes É uma piada Aí vai jogar contra o Brasil Os caras viram O chefe internacional Do banco monetário Do fundo Do De Plutão, velho E aí os caras só têm economista Lá, velho E agora os caras Só têm dinheiro Todo round, velho Porra Tem jogo Que é o Jim Carrey Que tá tomando As decisões econômicas Da Face Aí pronto É jogo contra o Brasil Tá lá Tá lá Né Porra É brincadeira, velho Os caras tão perdendo É Ó Os caras não ganharam round De CT E todo round Os bichos têm cinco armas Olha o Kerrigan Olha o Kerrigan Cara, Arte Olha o peru Pelo amor de Deus, Arte Não Tranquilo Só não esquece do peru, velho Cara Hum Ó O Kerrigan falou É fake Acredita em mim Gira B A C4 não girou Tá ligado? É fake Do fake É fake Do fake O Kerrigan Falou Gira B Eu escutei eles indo Pode confiar Eu estou aqui Por causa da minha experiência Confia na minha experiência O Kerrigan tá voltando pra A Hum Ah, ele acertou os dois Velho Ah, ele acertou os dois Mano, velho Tem jogo Doze a dez Não vamos abalar não, velho Não vamos abalar não Tem jogo Tiramos três armas Tem jogo Não Ah, demora demais Mas você tá com o radar, cara Você tá com o mapa Você tá com o super poder de raio-x Saca? Você vive num mundo paralelo, velho Os caras não tem isso não, velho Os caras tá sem a W 5 M4 silenciada Eu não sei que meta é esse, velho Que meta é esse Velho Eu posso tá zicando demais, velho Demais Mas 5 M4 silenciada, velho Mano Velho Não, evita, evita Eu não tô falando que M4 silenciada é ruim Mas faz muito tempo que eu não vejo É impossível não ter de 5 jogador profissional Ó, isso aqui é estatística, tá? De 5 jogadores profissionais em um time profissional É impossível você não ter pelo menos uns dois horroroso de M4 silenciada E quem tá num time profissional já tá pensando Se você não é o cara extraordinário Eu tenho uma notícia, né? Ah, se você não sabe quem é o horroroso Eu tenho uma notícia ruim pra te dar, cara Ah, no meu time não tem esse cara horroroso, não Cara A notícia é triste, né? Ah, nossa No meu time só tem um cara horroroso de M4 silenciada A notícia também é triste Eu tenho certeza, velho Cara Não é todo mundo que joga bem de M4 silenciada, não, velho Pelo menos dois você tem que ser horroroso, velho Pelo menos Vai por mim Basta a gente trombar os caras certo no round Daí Eu sei que o Kerrigan Ele é bom de M4 silenciada Eu sei que Ó Eu sei que parece que eu tô louco, né, velho Ó lá O Broke também Mano, os caras avançaram ainda O Twist se foi Um abraço aí pro BTT, né, o Batatinho O Cacerato vem abrindo Ó aí Maravilha Maravilha, maravilha, velho Maravilha 2x1 Olofmeister Eu não vou falar pra ele sonhar comigo Você dá o Hs A M4 silenciada Você tem que estar muito acostumado com ela, velho. Coisa que ninguém daqui tá, velho. E nem aquele cara aqui ali, eu não sei qual foi. Acho que foi o Rain, né? Não, o Rain foi o outro. Foi o Broke. O Broke. Foi o Broke. E aí é 13x10. Round pra colocar o 14º aí, né? Vambora. Eu falei pra você, velho. Eu falei pra você que esse rolê aí de 5 silenciada não ia dar bom pros caras não, velho. Sabe quem joga? É duro dizer isso, né? Sabe quem? As únicas pessoas que gostam de jogar de 4 silenciada? Quem por algum motivo quando tá com dinheiro sonha que quando um amigo pedir arma ele vai falar Ixi, eu só tenho silenciada. Tu vai querer mesmo? E o cara vai falar, não, deixa. É o único motivo, velho. É o único motivo, velho. 4x4. O Twist, mano. Olha o Olof, ó. Olha o Olof, ó. Nossa, ele tem um tempo de bola aí, ó. Ele vai passando, ele já viu todo mundo. Ele entra. Meu Deus, Olof. Mata o Olof. Pelo amor de Deus. 2x3. Perdemos o Round 5. Nunca é fácil. Acabou o nosso dinheiro, velho. Cara, eu não sei se alguém pegou a genialidade do Olof, velho. Sabe o que ele fez? Eu vou traduzir a jogada dele. Ele viu os três passando. Ele saiu do campanário e viu que tinha um quarto. Aí ele pensou, em poucos segundos eu posso ir atrás dos três que eles vão achar que é o cara que tá vindo atrás e não vai se virar, velho. Ele pensou tudo isso em milésimos de segundo, presente, Olof, velho. Mano, você que acha que não, eu, cara, eu, 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 mano, que o Lindinho vá pro inferno se ele não pensou isso, velho. Pode perguntar, eu aposto a alma do Lindinho, cara. Mano, a hora que ele saiu do campanário e falou, será que eu vou? Aí ele escutou um cara vindo, ele falou, mano, os caras vão achar que é esse quarto cara e eu vou. Ele pensou isso, velho. Esses caras pensam muito rápido. Esses caras pensam muito rápido. E eu sei que ele pensou isso porque foi o que eu pensei na hora. E se não for isso, que a F alma do Lindinho, mas eu, eu tenho confiança aí, velho. Eu tenho confiança. Se não for isso, que o capê tá leve, né? Mas eu tenho confiança que o Lindinho vai continuar no, né? Num bom caminho, velho. Face 11, Fúria 13, AW... Olha o Kerrigan, velho. Nossa, cara. Tá, AW no Rondinha. Ó, vamos descobrir agora se o Rond... AW no Yuri. Até o momento, seria como se a gente tivesse da base com 5 AW, correto? Então... A AW está na mão do Yuri. Tem Smoke. Beleza. Agora tem que... Nossa, o Rond passado pegou demais as pernas, velho. Se você pensar muito sobre o Rond passado, você chora, velho. Porque, ó... Olha a economia agora que os caras da Face vai fazer, cara. E ele vai até guardar, porque ele tem grana pro Colete 2 e ele já tá de Smoke. Então, ele vai guardar, velho. Alguém drop uma K pra ele, que vai ter, e ele dá a W aí pra alguém. Vai ficar aí 13x12, Armado da Fúria. A gente tem que ter fé, velho. Tem que ter fé, porque a gente ainda tá vencendo e tem dinheiro, tá ligado? 13x12 e temos dinheiro. Seja com os terroristas, velho. Beleza. Beleza. Os caras tá com bastante dinheiro. Mas nós tem dinheiro, né? Hoje tem. Hoje tem CBCS. Acabando esse terceiro mapa, vai ter a CBCS. E à noite, 21 horas, né? Vai ter... Hawks versus Bucks. Jogo 2. O Hawks venceu o primeiro na casa dos Bucks. Vamos ver a arte. Cacerato, Ronda. Que beleza. A B é nossa. Sonha comigo, Twist. Sonha. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Sonha comigo. Que maravilha. Que maravilha, hein, Twist. Que maravilha, cara. Que maravilha. Que maravilha. Cai pra cima, Broke. Não. Não. A gente precisa tirar essas armas. Olha lá. Nossa. Podia ter pego o HS. 14 a 12. 14 a 12, velho. Opa. Opa. Ó. Ó o Vini. A Fúria sabe que precisa tirar essas armas. Apps, né? Você vê. Jogador experiente, velho. O Lothmeister. O Lothmeister, velho. O Lothmeister. Tá aí, né? Caçou o que dava pra caçar. Também não dava pra perder mais muito arma. 14 a 12. Tamo a dois pontinhos da classificação. Que jogo, hein, velho. Que jogo. Eu falei pra vocês que ia ser da hora aqui, velho. Independente. Você tem um pano. Porque independente se a Fúria ganhar ou se a Fúria perder. A Fúria já jogou demais, cara. Eu falei que ia ser jogo bom, velho. Eu falei. Você que tava falando. Ah, dignitas, Gal. Dignitas. Dignitas a gente já ganhou ontem. Hoje eu queria ganhar de um time diferente. Mas, cara. Aqui é do jogo. Ganhar ou perder. Né? É uma... É um detalhe, né? E aqui a Fúria já tá aqui. 14 a 12, velho. Já mostrou aqui que tem pra trocar, velho. Se ganhar ou se perder. Olha o Ren, velho. Olha o Ren, velho. Aí. Guardou. Guardou. Como eu queria ver a Fúria guardar esse round, velho. Como eu queria. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Mas como eu queria, velho. Como eu queria que rolasse uma covardia da Fúria. Eu falo, velho. Eu falo. Não vai entrar, porra. Aí, ó. Era 14 a 13. E nós ia ter as 3 AK. Ia ter o cacerato. Ia ter alguém com dinheiro também. É, ouço, mano. Eu quero ganhar todos os 3, velho. Esse round aí a Gampte tá guardando, velho. Esse round aí. E forçamos, hein? Nossa Senhora. Meu amigo. Torcedor da Fúria já deixa um F de Fúria no chat, velho. 14 a 13. Forçamos. Mac 10. Tech 9. AK, que tava na mão do cacerato, já foi. 14 a 13. Calma. Olha o rondinha. Fala do ronda. Olha aqui o importante do ronda. Mais um round que tava 5x4. E o ronda buscou aí, ó. Ó. O Art ficou com a AK. O Yuri tá de Tech 9, né? Dá essa AK pro Yuri? Não. Será? Não, né? O Art vai com ela. Às vezes vai, às vezes não. Mano, é só o Kerrigan no Bombe B, velho. A gente não vai ter uma chance melhor que essa daí, não, velho. É só o Kerrigan no Bombe B, cara. Sem maldade nenhuma. Sonha comigo, Broke. Sonha comigo. Sonha comigo, velho. Sonha comigo. Sonha comigo. Cara, eles tão sonhando. Eles tão sonhando. Eles tão sonhando, velho. Não. Ronda. Ronda. Eles não tem molotov não, Ronda. Relaxa. Relaxa. Eles não tem nada pra atacar. E tem. E apareceu a coisa pra atacar aí. Ó. Não, 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 não. Não. Sim. Beleza. Beleza. 2x1, ó. Beleza. Calma. 1x1, ó. Olê. 15x13. Beleza. Eles têm dinheiro pra... É, você tem que ganhar um round, né? Beleza. Ai, velho. Mano. Eu posso. Eu posso ser cruel. Eu posso ser até sádico, velho. Mas, mas sádico é quem deixa o Kerrigan solo bomb nessa altura do campeonato, cara. E eu tenho razão, tá ligado? Eu tenho razão. Eu não sou especialista. Eu não sou treinador. Mas vocês tão de brincadeira, cara. Vocês tão de brincadeira, velho. Olha. E aqui a gente vem. É match point para a Fúria. Caiu o Cacerato. Garantir uma prorrogação. Mais um 5x4. Que o Cacerato... Mano, o Cacerato, ele não entrou nessa partida, velho. Nesse mapa aqui especificamente. 12 barra 22. O rondinha também tá ali, né? 12 barra 21. Mas, vamos ver. Vamos ver. O round passado, o Honda que tirou essa diferença. Aqui, ó. O Broke vai, curioso. Ele tá olhando. Vai voltando. O time da Fúria já ganhou espaço no meio. O Broke tá ali esperando. Se vai, se não vai, ó. Erra o tiro no bracinho. O Vini aparece, ó. Ah, que gostosinho. O Vini leva o Broke. O Kerrigan matou o Arte lá na B. Caiu agora o Kerrigan. É 2x3. Não, não foi na B, não. Eles esconderam o Kerrigan no Bombe A, perdão. 2x3. O Vini tá ali em cima da carroça. Cai o Vini. Aí é só o Yuri. E aí é 15x14. Não temos dinheiro. Vai ter que vir aí uma jogada mágica, velho. Vai ter que vir aí uma jogada mágica, velho. Vai ter que vir uma jogada mágica aí. Vamos ver o que vai rolar. Fúria 15. Phase 14. Akai herói. Akai herói na mão do cachorro do Arte. 30º round. Fúria 15. Phase 14. Vem o balé da Faze. O Broke. Ele passa. Que isso, o Arte. O Arte come a Molotov. O Arte come a Smoke. O Arte, o cachorro do Arte tá solto. Vem o pezinho pro Ren. O Arte vai se aproximando. Ele tá ali. Talvez dê tempo. Mata. O Kerry ganha. Ele sabe do pé. Que isso, Arte. Que isso, Arte. A B é nossa. C4 plantada. Sonha comigo. Twists. Ele vai ter que ir. O que o Arte jogou, cara? O que o Arte jogou nesse round? Como é que ele fez isso? Caiu o Olofmeister. E pode comemorar, velho. Pode comemorar. Porque a... Não? Calma. Segura. Ainda nem plantou a C4. Segura a comemoração. Agora vem a Smoke. Vem mais Flash. Um minuto no round pra trabalhar. É o round. Toma. E aí pode comemorar. A FURIA está nos playoffs. Que isso, velho. Que beleza, velho. Olha. Não decepciona nunca, cara. Os playoffs é nosso, velho. Né? Para os críticos de plantões aí. Para os fiscais do Arte. Para os fiscais do Ronda, né? Acelerando aí. Nesse inferno que os importantes, velho. Que beleza, velho. Olha. Melhores momentos ao som de tema da vitória da classificação dos playoffs. Olha. E esse tiro do Broke. Que beleza.